Mais um dia terminando aqui, direto da Uruguaiana, centro do Rio de Janeiro, trabalho feito, realizado, panfletagem. Caraca, tem panfleto pra caramba aqui, agora que eu percebi isso. Eu acho que ninguém, ninguém pegou panfleto comigo, mas valeu a pena. Tudo que a gente faz na vida, em prol dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, valem muito a pena. Agora eu estou correndo lá pra Botafogo, rua Moniz Marreto, 805, em frente ao metrô de Botafogo, vai ter uma palestra sobre o livro Capitalismo Solidário, de Hit The Voice. Então é isso, se você está procurando um negócio, se você está procurando uma oportunidade, se você quer mudar de vida, se você não aguenta mais o seu emprego, se você não aguenta mais o seu chefe, se você não aguenta mais fazer a mesma coisa e quer ser livre, financeiramente vem comigo que eu tenho uma oportunidade pra te apresentar, tá bom? Livre iniciativa, direito de comércio, direito e oportunidade iguais pra todos. Todo mundo pode ser livre, todo mundo pode conquistar sonhos, todo mundo pode realizar seus objetivos e você também pode. Vem comigo, forte abraço, tchau.